Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a maior parte da superfície desta área protegida é composta por xistos? A maior parte da superfície do parque é composta por xistos, que se estendem praticamente desde o castelo de Vigue, passando por Escusa, Poço de Espada e São Julião, até a fronteira espanhola nas proximidades de Rabassa. Os xistos juntam-se ao granito, também por aqui é abundante, e é possível vê-los juntos em algumas das construções antigas do parque, como os chafurdões e as choças. E tu, já descobriste xistos nos chafurdões?